Olá, Alcatéia! Aqui que você fala, Lobo! Aqui é a Pamis. E este é o Casal na Mente, seu canal de jogos co-op, episódio número 2 de Outward. Sim. A galera gostou bastante do vídeo, você viu, Pamis? Então, foi bem, tá? Teve bastante gente que pediu, inclusive você que pediu aí por mais vídeos, aqui está. E obrigado aí pelo apoio, a gente quer continuar essa série, principalmente você que comprou o Outward há pouco tempo e quer aquelas dicas, é isso que a gente vai fazer. Porque agora, do último vídeo pra cá, eu já somei quase 60 horas a mais. Então, agora eu já estou com 300 horas nesse jogo. O Lobo já está profissional. Sério, eu estou com quase 300 ou mais de 300. Passa lá no Mistim, dá uma olhada. A Mistim está na descrição aí, se vocês quiserem olhar. Já fiz bastante coisa. Então, Pamis. Eu sou o Lobo na Mage, só que ainda não tenho mágica. Lobo na Mage, verdade. Então, vamos providenciar uma mana pra mim? Bora. Eu já tenho 104 dinheiros, o que é exatamente o que eu preciso pra liberar as duas magias que a gente vai conseguir no início do jogo. Então, hoje vai ser como liberar mana nesse jogo e também a gente vai concluir uma quest pra ganhar mais um dinheirinho. Show. Então, você e os jogadores novos que acabaram de sair da cidade e querem ser magos, eu vou mostrar hoje de uma maneira mais eficiente pra você fazer em qualquer nível. Então, se você estiver sem arma nenhuma, sem roupa nenhuma, sem equipamento nenhum, você vai poder fazer desse jeito se você é apressado e quer liberar magia. O que eu recomendo é que tenha 100 moedas de prata. Pra poder comprar as duas magias e nunca mais precisar voltar nesse lugar. Pra liberar magia, só você basta ir nessa montanha no centro do mapa. É, montanha roxa ali. Montanha roxa. Opa, uma galinha, vamos tentar matar pra ver se ela dá máscara. Galinha. Um item muito legal que essa galinha pode dropar é uma máscara que aumenta o movimento speed. Eu não lembro se a gente falou no primeiro vídeo isso. Porra, matamos brutamente. E nada. Nada. Mas as galinhas, você que quer fazer um personagem como uma pambis ninja, ou quer apenas uma velocidade de movimento maior pra atravessar o mapa, é muito legal a gente matar essas galinhas pra ver se dropa a máscara. Tem pouca chance, cerca de 5% de chance. Peguei uns paninhos, couro, quer? Peguei o couro. A minha bota, a tua já tem couro? A minha já. A minha também, então beleza. Tá. Continuando. Olha, mais uma galinha, vamos matar. Porque tem cerca de 5% de chance dessa galinha dropar uma máscara que dá mais movimento speed. E a pambis, como quer ser uma classe ninja, barra, sei lá, esfaqueadora, vai ser bem legal. Corredora, ninja. Vem cá, galinha. Maligna. Vem cá, galinha. Me cortou, me cortou. Ah, vai morrer. Não para, não para, não para. Morreu. Ótimo. Ah, pega... Tava amontoando o carne, hein? Tá, tô amontoando. Deixa eu ficar aqui com elas. Ali tem dois bandidos, mas eu não quero perder vida ainda com eles, já que eles não têm nenhuma arma legal. Qual arma que você tá? Deixa eu ver, tu tá com a machete, né? Eu tô com a machete. Tá, então vamos ver se ele tem espada. Inimigo e seu bandido. Vamos olhar de longe. Será que ele tem espada, Pommis? O cara tá com uma lança lá, né? Ah, o arqueiro sempre tem espada, então vamos pegar ele. O arqueiro tem espada? Tem. A arma secundária do arqueiro é uma espada, que é excelente pra você. Então vamos pegar eles, Pommis. Tu tem algum paninho, alguma coisa que tu possa melhorar? Ah, que eu não tenho nada. Tenho, tenho. Eu peguei ali no tronco agora. Mas tu tem veneno, tu tem alga. Putz, não tem, é verdade, não tenho. Não tem nada, né? Então vamos na fé e na coragem. Na fé e na coragem. Ela tá mirando em mim já, ó. Vagabundo. Vagabundo. Vou tentar pegar o arqueiro agora. Bate, bate, castiga, 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 castiga. Agora vai, agora vai. Cuidado, cuidado, cuidado com a nossa vida. Não, não, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Deu uma recordadinha, mas... Morreu, morreu. Vem, vem, vem. Excelente, só falta o lanceiro, Pommis. Mostra como se faz, Pommis. Calma, Lobo. Ui, bate em mim. Vai, castiga, castiga, castiga. Castiga. Aí, castiga. Morreu, maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Foi bom, queria dizer que foi bom. Tá, eu perdi metade da minha vida, mas não faz mal. Tudo certo. Ó, a espada dele aqui, ó. Eu vou comer o meu cozido aqui de carne que eu tenho pra recuperar minha vida. Ó, três pilas na bolsa dele, peguei. Um antídoto só pra deixar na mão, né? Eu peguei a lança dele também, porque... Pra qualquer coisa. Porque não, né? E usa a espada dele, então? 17. É a melhorzinha, né? É melhor. Você tem aí as presas de hiena? Não tenho nada. No último episódio, Pommis, você acabou vendendo a presa de hiena. Você esqueceu que precisava guardar. É, me desculpe. Mas não tem problema. Ah, eu tenho uma aqui. Então, olha só. Tem? Tem. Vou dropar aqui pra ti, ó. Combina, Pommis. Presa de hiena. Presa de hiena. Ah, mas tu tem que desequipar a espada que você tem primeiro. É a machete, então. Acabei de tirar ela. É a machete, não é a machete? Não, é que você botou na cintura a espada normal. Não é a machete, não. É essa espada aí que a Pommis tá. Qual o nome dessa espada, Pommis? Essa é a espada de ferro. Beleza. Então, é a espada de ferro. Combina com um pano. Com um pano. E com um osso de predador. É isso que eu acabei de dropar. Isso, tá. E combina. E pronto. Você tem uma das espadas melhores pra começar aqui nesse jogo. Aí, gente. Boa demais. Vira uma katana, mas... Katana cortadinha ali, ó. A espada de aço, a de ferro, vira uma katana do nada. Pra vocês que não sabem, né? Vira uma katana. Então, muito bem. Já tem aí os ossos de predador. Os ossinhos. Eu botei uma cordinha ali, mas a coda... Coda eu fiz com um pano na hora ali, né? É, eu acho que essa aqui é a lógica. Essa aqui é a lógica. Mas é, tá mais pra uma coda que um pano, né? Essa aí, gente, não liga. O arco eu vou pegar ou não vou pegar? Vai usar o arco? Não, né? Não. A gente tá indo para o centro da montanha e vamos matar a Siena pra ver se a gente consegue mais predador bombs. Ossos de predador. Venha. Chama a atenção dela que eu vou atacar ela. Pô, chute na cara da Siena. Ai, a dagada nela. Agora caiu. Agora caiu. Caiu, caiu. Caiu, não levanta, não levanta. Morreu. Massa. Aí, vamos. Aí, ó. Ossos de predador. Aí, lobo. Ah, pra que melhor? Não, é hoje. A expedição hoje vai ser boa. Eu acho que não tem necessidade de mostrar eu andando. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. A gente estava aqui na cidade. A gente veio pela trilha pontilhada. E agora a gente vai fazer este caminho da montanha todo. Vamos dar um giro. E quando a gente chegar perto aqui, eu volto. Tá bom, vamos lá. Então, pessoas, pra vocês se localizarem, a gente andou, saiu da cidade pela trilha pontilhada e agora a gente está exatamente aqui, ó. Neste ponto. Aqui, ó. É onde a gente está olhando. Neste onde aparece o mouse aqui. Tem uma entradinha ali, ó. Que é essa entradinha. Só que não vamos entrar aqui. Você pode, se quiser, conseguir liberar mana entrando por aqui. Só que aqui envolve enfrentar alguns inimigos. Então, a menos que você tenha um guia mediano, não recomendo que vá. A gente conseguiria, eu e a Pamis, só que seria arriscado. Diria que a gente teria um, sei lá, uns 50% de chance de morrer. Então, não tem por que a gente fazer este caminho agora, neste momento da nossa vida. Melhor não, né? Este caminho aqui é melhor, né? Mais seguro. E outra coisa, a gente está andando e pegando estes... Manabos. Manabos aqui, ó. Que é tipo um rabanetão. Isso. E isso é muito legal porque este manabo, quando tu come, ele regenera mana. E a mana não regenera sozinha. Então, é legal sempre você andar com algum tipo de comida que regenera mana. Dá pra fazer um mingauzinho, né? Dá pra fazer um mingauzinho, que é isso que eu iria chegar. Com três manabos e um sal, a gente faz um mingauzinho. Bom também. Bom também. Beleza. Vocês se entenderam ali, né? A gente deu a volta, encontrou aquela passadinha e a gente foi subindo esta montanha. E aí você vai encontrar esta ponte. Aqui é bem fácil. É só ir girando a montanha até ver esta ponte. E é bem na cara desta ponte a nossa entrada. Bem fácil. Ó, se você quiser que eu mostre no mapa, é esta ponte aqui, ó. Bem de boa. Bem na cara desta ponte. Sobe por cima da ponte. Bem na cara dela. Posso subir, que é garantido. Pomis, você tem a picareta? Tenho. Ah, mas eu tenho também. Então tudo bem. Tenho também? Uma coisa que os magos vão precisar, pelo menos no início do jogo... Pedra de mana. Pedra de mana. Então toda pedra de mana que você achar, minera. E mesmo se você não for... Opa, olha que sorte, Pomis. Raquimanita. Raquimanita também? Tu pegou uma também? Também, Lobo. Opa, beleza. Opa, queria dizer lá, mas eu peguei também. E isso que eu ia dizer, mesmo que você não precise da pedra de mana, é legal você minerar... Dinheiro. Porque tem uma chance de você conseguir uma raquimanita, que vale 60 moedas de prata. E a Pomis conseguiu 60, eu mais 60, Pomis. Segue essa trilha aqui, ó. Show demais. Segue essa trilha aqui, que tu vai achar uma outra pedra pra lá. Ah, tá. E eu vou descer essa trilha, que tem uma outra pedra pra cá. Pra gente dar uma minerada nas pedras de mana. Olha o fogueirão lá, ó. Oco. Você é bandido? É lá o acampamento dos bandidos. Ah. Em algum momento a gente vai lá tocar o terror lá, matar todo mundo e roubar o que eles roubaram. Roubar tudo. Presumindo que eles são bandidos. Vamos ver, Rubizinho. Pedra de mana. Raquimanita. Mais uma? É sorte da desgraça. Desliga o cheat, Pomis. Na hora de gravar, desliga o cheat. É, esqueci. É que já foi, agora... Já vai pra próxima. Cara, Pomis, tu minerou duas vezes e conseguiu duas raquimanitas. É dinheiro, dinheiro. Você consegue perceber que você acabou de ganhar 120 moedas de prata agora nessa brincadeira? Sim, olha que beleza. Nossa, eu tava com 14 pila na mão. Quer dizer, 17 pila na mão. Por isso, Pomis, eu vou repetir. Quando você tá no começo do jogo, pega todas as minerações possíveis. Tudo que pra minerar, tudo minera. Leve uma picareta com você sempre. Ok. Então, eu fui pegando todos esses manabos. Vou pegar mais um aqui agora. Pega, Lu. E esse aqui é o caminho, ó. Com a bandeirinha azul, novamente olhando no mapa. Só seguir reto, entrando nessa entrada aqui, ó. E aqui dentro, tem um labirinto. Só que é muito fácil você achar os caminhos por esse labirinto. E se você não quiser matar ninguém, você não precisa. E eu acho até que é isso que a gente vai fazer. Só sair correndo? Só sair correndo. E em um determinado momento, Pomis, a gente vai achar um baú. Então, a gente vai sair correndo. Abre o baú. Pega tudo que tem no baú. E continua correndo. Continua correndo? Isso. Tá. A gente até poderia realmente matar esses bichos. Porque aqui a gente só encontra troglodita, que é tranquilo pra matar. Sim. Mas não sei se a gente mata ou só foge. É meio arriscado agora, né? Não é arriscado, mas é um... É. É desnecessário correr esse risco, sabe? Não precisa, né? Porque eles nem dropam item bons, alguma coisa. Então, a dica é o seguinte. Tá vendo essas caveiras, por exemplo, de olhos azuis? Olho aceso, olho aceso. Isso. Tem as caveiras azuis de testa aqui, que não tem nada a ver. Apagado. Mas de olhos azuis, olho aceso, é o que a gente tem que seguir. E até esse cara aqui fala, ele dá essa dica aqui, o caminho é perigoso adiante, tem o labirinto, mas existem marcas que indicam o caminho. Aqueles que respeitam a sabedoria dos ancestrais da Cova Neal não terão problemas ao caminhar. E essa é um trocadilho, uma ideia, que os ancestrais da Cova Neal são as caveiras de olho azul. Aqui, ó. Olho e testa azul, né? Então, então. Tá vendo essas caveiras aqui? Aham, acesinha ali. Então, pames, a gente só tem que seguir elas. Aqui tem uma, vamos reto. Vamos ignorar todos os bichos que a gente vê, tá? Tá bom. Mas eles são meio lentos, então não precisa ficar desesperado. Eles nem são fortes também. Sim, sim. Aqui, ó, tem outra, então é pra cá. Aqui tem outra, continua reto. Segue reto. Opa, cogumelinho. Esse cogumelo também regenera a mana, então sempre que vocês verem... Peraí que a minha lamparinha... Ih, tô sem óleo. É, então me segue aqui, não tem problema. Aqui tem outra, ó. E aqui embaixo vai ter uns inimigos que a gente vai encontrar. Então se prepara. Eu vou distrair eles e pego o baú. Até o fit. Ó, pronto. Todos eles estão olhando pra mim. Pega ali o baú, ó. Tão olhando pra ti? Tão, tão olhando pra mim. Pega ali o baú, pega tudo e corre. Tá. Tô bem do ladinho dele. Peguei tudo. E agora meto de pé. Corri. Aqui, ó, a outra caveira e pronto. A gente chegou no final da montanha. Olha aí, ó, que beleza. Eu não perdi nenhuma vida. Ah, também não. Não matamos ninguém? Não. Viu? Se vocês querem liberar mana, esse é o jeito mais fácil. Pegamos tudo. Ela tinha uma poçãozinha de mana pra você ali. Ela tinha uma poção de mana? Tinha. Depois a gente vai olhar o teu inventário. Depois eu vou analisar ali. Tu lembra mais o que tinha ou você não... Eu acho que tinha espada igual a que eu peguei do inimigo lá. Hum, bom. Caso eu não tivesse pego lá o inimigo, eu já tinha aqui. Não, mas agora a gente só vai vender, na verdade. Vender é dinheiro, né? Dinheiro. Sim. Perfeito. E este é o centro da montanha. Estamos aqui. Muito legal. É, peguei uma bastada de ferro. Bastada de ferro? Uma bastada de ferro. Ah, não é uma espada de ferro. É a bastada de ferro. Ah, a bastada é a espada de ferro de duas mãos. Ah, é maiorzinha, né? Isso, ela não vale tanto dinheiro. É igual a tua espada, mas é alguma coisa, né? Ah. Peguei duas poções de mão. Equipa aí pra galera ver a tua bastada de ferro. Peraí. Só pra mostrar mesmo. Aí, ó. Ó, grandona. Bonita. Show, mas ainda a minha... Se você é uma pessoa que gosta de espada de duas mãos, tá aí. Mas a minha causa sangramento, né? Essa daqui não acrescenta muita... Não, não. Não é legal. E é duas mãos também, daí tu não vai poder usar as adagas. Não vem muita coisa não, vai. Pra cá, gente, olha só. Não tem caminho, tá? Então, se você subir aqui, é das outras entradas. Você não vai achar nada de interessante. O caminho é por essas trilhas aqui. E quando tu chegou aqui, tu pode ficar tranquilo que não tem inimigo. A menos que você desça ali. Ó, o machadinho. Ah, pegou tudo. Ah, pega, pega. Ó, Pam, você tá vendo esse caminho aqui, ó? Aqui pode ter um inimigo, tá? Se tu descer, se tu descer, tu vai ver a desgraça. Então, tem uma pequena chance de um inimigo já ter subido aqui, mas é bem pequeno. Então, se você não descer ali, não tem problema. Ali embaixo tem um tipo de um dinossauro que causa sangramento. Então, ele é horrível. Se você ver, corre. É, péssimo. É muito ruim de matar aquele dinossauro mesmo. E este é o... Como é o nome? Montanha da Confluência. Montanha da Confluência. Aqui passa a Ley Line, que é uma fonte de mana que a própria terra dá pras pessoas. E as pessoas que pegam um pouco dessa mana pra si, tem que sacrificar algo em troca. Este diálogo eu não tô inventando. Se você falar com os monges, eles falam esse tipo de coisa. E, inclusive... Vem pra cá, vem pra cá. Não fala com eles, não. Porque, assim, ó... A primeira pessoa do host, do save, que pega ali a mana, tem direito de ganhar duas magias. Ah... Então, tu fica... Isso, se você jogar com um amigo, você sempre tem que saber. Deixa o cara que vai ser um mago pegar a primeira. Porque a Pumis não vai poder pegar a segunda. É, eu não... Tá. Então, a Pumis vai liberar um pouquinho de magia, só pra poder futuramente usar, né? Sim, só um pontinho só. Mas eu que vou mais usar aqui, ó... Vou querer quatro pontos ou cinco pontos? Pois agora... Eu acho que eu vou de quatro pontos. Vai de quatro? É isso. Eu vou ficar com oitenta de mana, que é bastante coisas. Só que, olha só, cada ponto que eu dou, eu perco cinco de vida e cinco de vigor. Tá vendo, ó? Você fica mais devagarzinho, né? Então, sempre tem que ficar esperto com isso. Eu vou sacrificar... Eu vou usar quatro pontos, que isso vai me dar oitenta de mana. Só que vai reduzir minha vida em vinte pontos e minha estamina em vinte pontos. É, tá aceitável, né? Vai, tá aceitável. Perfeito. Agora eu tenho mana e ganhei ali, ó, a habilidade Faísca, tá vendo? Faísca. E eu já vou falar aqui. Agora o mago, ele vai dizer... Agora que a mana flui através das suas veias, posso lhe ensinar um novo Fentiço em forma de boas-vindas. E aí você tem que escolher. Ou o símbolo de fogo, ou revelar almas. Revelar almas tu consegue aqui mesmo, perto daqui, né? Nesse mesmo mapa. Então eu vou pegar o símbolo de fogo. E também é uma magia de dano. Então eu sou meio que obrigado se eu quiser dar dano isso. Então. Aí eu aprendi de graça Faísca e símbolo de fogo. Aí eu posso falar com ele, para treinar com ele. E ele me oferece por cinquenta pratas uma magia que se chama Lança Chamas, que é muito legal. E pronto, Pâmis. Agora eu tenho magia. Parabéns. Enquanto a Pâmis vai ali pegar um ponto de magia, tem que falar com a Pedrona lá. Vou falar com a Pedrona, na verdade. Ah, eu só falei com ele ali mesmo. Eu não precisava, é só ir aí na Pedrona e usar um. Um pontinho só. E eu vou mostrar aqui para as pessoas como que vai funcionar a minha magia, Pâmis. Agora, nos primeiros momentos, eu não tenho muitas magias. Então eu... As habilidades básicas vão ser eu ter várias lanternas. Então eu vou botar aqui, ó. Acesso rápido à lanterna. Porque eu sempre posso pegar uma nova do meu inventário e ficar com ela na mão. Sim. Aí eu vou ter a habilidade Lança Chamas. Que vocês já vão entender como é que é. Vou tirar esse chute e botar o Lança Chamas. E vou ter a habilidade Faísca, que eu vou botar neste lugar aqui, ó. E o símbolo de fogo, neste local aqui. Muito bem. O Círculo de Fogo, ó. Eu preciso de uma Pedra de Fogo que no momento eu não tenho nenhuma. E a Faísca não faz nada. Só faz uma explosãozinha tosca. Só faz isso. Só que se eu uso Faísca dentro do Círculo de Fogo, ela vira uma bola de fogo. Olha que legal. E o Lança Chamas, olha. Nossa Senhora. Isso é muito massa, cara. Só que o problema é que gasta Lampião para caramba. Eu tenho óleo e não tenho óleo. Então eu vou precisar craftar vários Lampiões para poder suprir minhas necessidades. Então, já vou dar uma vendidinha aqui para ele, ó. Vende aí tudo o que você tiver. Enquanto você vende, eu vou aqui comprar a minha outra magia. Ah, a Rakmanita é 50, tá? Ah, não é 60? É 50? Não é 60. Tá, então tu ganhou 100 nessa mineração. Tá ótimo também. Culinária Mingau de Manabo. A Pedra de Mano eu tenho duas aqui, tá? Agora dá para você. Ok. Obrigado. E tenho duas poções astral também. E este carinha aqui, ó, que é o segundo Arguto, ele que me ensina a segunda magia que eu posso aprender aqui. Inclusive, Pô, se tu quiser aprender, é muito bom, tipo, no deserto, se a gente for para lá, essa magia. É porque ela se chama refrescar. Ah, deserto é quente pra caramba. E o que ela faz? Em um ambiente quente, ela te deixa mais fresco. Mas a grande vantagem dela é que se você usar magia de gelo, ela te dá mais dano na magia de gelo. E se alguém te atacar com magia de gelo, você tem resistência à magia de gelo. Bom demais, né? Bom demais. Só que eu preciso de uma tocha de gelo para poder fazer uma chão de gelo. Preciso de uma tocha de gelo? Sim, sim. Deixa eu ver se eu posso fazer. Eu preciso de... Não tem. Madeira e pano para fazer uma tocha. Daí eu preciso de dois... Duas sucatas de ferro. Duas sucatas? E uma pedra de gelo. Ah, pedra de gelo eu não tenho. Ah, é. Pedra de gelo não vai rolar agora. Mas daqui a pouco eu acho uma pedra de gelo, vocês vão ver. Então eu vou pagar cinquenta pila para ele. Cinquenta pila e dá o refrescar. Obrigada, estimadinho. E ponto, Pamis. Agora se tu tiver muito calor, você já tem alguma mana para poder soltar um refrescar. Ah, dá para dar uma esfriadinha já. Só que agora eu realmente tenho que parar de usar essa panela na cabeça, Pamis. Porque essa panela faz cem por cento do custo de mana. Agora não dá mais. Ou seja, o dobro. Se eu usar uma magia de cinco, eu vou estar gastando dez de magia. Só para botar essa panela na cabeça. Então eu vou comprar. Tem alguma coisa aí? Eu vou vender, então eu vou ter. Aqui, ó. Vou vender essa pedra. Vou vender a receita de mingau de manabo. Vou vender o peixe. Vou vender o couro. E... E aí? Só isso que eu vou vender por enquanto. Vai pegar uma tiarinha e botar na cabeça? Isso mesmo. Uma tiara. Que custa cinquenta pratas. É mais ou menos tudo que eu tenho. Vai ficar sensual demais. É, essa tiara, Pamis. Deixa eu até ligar a lanterna para a galera ver. Fica aqui, fica na qualidade. Fica aqui para a galera ver isso aqui, ó. Olha só. Olha só. O cristal ali, ó. Combina com o cabelo. É verde, cara. Olha só. Combinou com o cabelo total. Combinou total mesmo. Até agora eu não sabia que você era mulher. Agora que eu tirei a panela na cabeça, você viu que eu sou... Você é sensual, né? Isso. Tem sensualidade em pessoa. Sim. E com essa tiarinha, olha os status dela aqui, Pamis. Menos 10% no custo de mana. Ah, agora sim. Agora sim. Agora só de eu estar com ela... Tá virando uma... Eu ganho um desconto de mana. Tá virando uma vez. Tem mais alguma coisa para vender para esse cara aqui? Ele me vende pedra de fogo, um manzinha só? Vende, ótimo. Ah, faltou um pila. Ah, não acredito. Pera, deixa eu vender uma carne para ele, que é um pila. Essa panela aí quer vender? Não. Ah, tu tem uma, né? Tá, vou vender a panela. Boa. Vende. Aí, ó. Sete pilas já. Daí eu vou poder comprar... Comprar uma pedra de fogo. Uma pedra de fogo que tu queria. Para mostrar para a galera como é que é. Porque agora a gente vai enfrentar um carinha, Pamis, que vai dar uns itens legais para a gente. E também vai ser a nossa cobaia para testar a nossa magia. Sim. Ó, Pamis. Estamos aqui. Vamos começar procurando peixe para pescar. Isso, isso. Vai que acha uma areia azul aí, né? A areia azul tem ali na frente, eu estou vendo brilhando ali, ó. Ó, pega essa alga aqui, porque a gente vai ter que bater no carinha, talvez seja útil. Ó uma galinha lá. Opa, a galinha. Deixa eu economizar. Como se tu tem um óleo, por acaso. Não tenho nada de óleo. Não, tá bom. Tá triste. Então vamos andar aqui na praia. O carinha geralmente fica perto daquela pedra lá. Sim. Então vou continuar andando aqui na água até achar um peixe. Ó, areia azul, vou pegar lá. Vai lá pegar a areia azul, isso. Eu vou procurar peixe. Bom demais. O peixe é legal, porque se você cozinha o peixe, tipo, numa fogueira, ele é uma comida que recupera mana. Ah, inclusive deixa eu comer alguma coisa pra recuperar mana. Tipo uma nabo aqui, ó. Olha o símbolo ali, Pâmese, na canta esquerda. Essa estrela significa que está recuperando mana. Você pode ler aqui no status que ela vai recuperar 0.2 de mana por segundo. Ó o peixe. Ó, eu peguei uns peixinhos aqui também. Salmão, cara, não tem sorte não. Eu peguei bota de trabalhador e um salmão, também não é muito bom. Vou parar de pescar aqui. Você minerou isso aqui, Pâmese? Isso aqui valeu um pouquinho, mas valeu alguma coisa. Não, eu dei a molita, né? A molita. Dá pra fazer armadura de a molita, bem fácil, tá? É verdade. E é bem legal pro guerreiro no começo. Se eu me der, o sal não dá pedras, né? Só dá sal mesmo, né? Não tenho certeza, mas acho que só sal. Eu acho que só sal. Acho que não tem chance de ter pedra no meio do sal. Pô, vai que tem, né? Então, Pâmese. Vou pegar a molita aí também. O cara fortão tá ali, tô vendo ele. É verdade, tem vários caras ali, né? Uma outra coisa que eu quero botar aqui no acesso rápido é este item aqui, ó. Que é a perdeneira. Perdeneira. Vocês vão entender por quê. Eu também botei. Então, a ideia do mago, no primeiro momento, usando o círculo de fogo, é atrair o inimigo pra dentro do teu círculo. Ó, ele tá ali, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver direito. Não, porque ele já tá vindo. Tá vindo? Ó, puxou a espada. Um, joguei meu círculo no chão. Dois, usei a perdeneira e a Pâmese também. Aí cria super círculo de fogo. Três, ele tá vindo. Aí eu preparo a faísca e, bum, bola de fogo na cara dele. Mais uma, mais uma, mais uma. Bum, bola de fogo. Foge, foge, foge. Consegui. Agora ele tá pegando fogo. Deu a facada nele, deu a facada nele. Tá sangrando por causa da faca da Pâmese. Tá queimando. Morreu. E morreu. Eita, ó, safirinha pequena. Ótimo, Pâmese. Delícia demais. Se você é uma pessoa que já jogou, já enfrentou esse cara aqui. Ah, uma macea melhor pra mim. Boa, boa. Pega, pega. Pronto, Pâmese. Olha que legal. Pegou o escudão dele e pegou, né? Eu peguei. Show demais. Se você é um cara que já enfrentou esse inimigo antes, na porrada, você sabe que ele é um alvo difícil. Talvez já tenha até morrido pra ele. Sim, mas na magia... Mas na magia matou em dois toques. Pâmese, eu esqueci minha água em casa. Pode dropar o cantinho pra beber um golinho? Esqueceu. Eu vou dropar a mochila aqui, ó. Você dá uma olhadinha já. Eu esqueci meu cantinho dentro da bolsa. Poxa. Daquela que a gente fez o depósito, sabe? Lá na nossa casa. Tá no teu bolso, provavelmente, teu cantinho. Que não tá aqui. Ah, tá no meu bolso? É verdade. Desculpa, desculpa. Dropa, 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 dropa. O que que é essa água minúscula? Eu peguei água minúscula. Você sabe que eu não vi? Você pegou? Você olhou na minha bolsa, mas eu não reparei que eu tinha pego, não. Ah, então deve ter minerado e pegou ainda, hein? Que viagem é essa? E eu já vou falar sobre esse porretão que a gente ganhou, porque também é bem legal para as nossas estratégias, Poms. Tá, vou começar a jogar fora esse porrete aqui, que não serve para nada mais. E vou beber uma água aqui. Nossa, teu cantinho tá ali, Loba. Esse é teu cantinho? É o meu? Ah, o meu tá aqui, é verdade. Ah, Loba, tá gastando minha água, olha. Lazarento. Então, Poms. Zabila, agora eu tô com dois pontos de água. Olha que legal esse cajado aqui, Poms. Ele causa, além de ser mais forte que o meu porrete, ele causa confusão no inimigo. Então, eles vão cair mais facilmente. Bom. Loba tomando minha água. Além de ter alcance maior, né? Porque olha o tamanho deles. Tá, bom. Bora, então? Vamos entrar já? Vamos entrar. Porque aqui, Poms, você vai ganhar a tua primeira habilidade de ninja. Eita. Preparado para a primeira habilidade de ninja? Então, vamos lá, né? Vamos virar ninja, né? Você já virou meio mago? Eu já sou meio mago, agora você é meio ninja, né? Eu ainda não pude testar em ninguém meu lança-chamas, mas eu já usei meu círculo de fogo. Só que, infelizmente, era meu último círculo de fogo. Não é verdade, né? Porque para você usar o círculo de fogo, você gasta a pedra de fogo. Isso que é ruim, né? Muito bem, Poms, olha só. Esse aqui é o Fortress Vendavell. E a gente não pode passar por aqui sem ter uma chave de Vendavell. Sim. Só que, aonde que a gente quer ir, está no, abre aspas, aposento para viajante dele. Então, este carinha aqui, este caro amigo aqui, a gente vem falar com ele. Querido, demais. E ele fala, ora, o que temos aqui? Um viajante sem rumo? Venha se aquecer. Cuidaremos muito bem de você. Daí ele diz, estou procurando um lugar para descansar um pouco. É. Você veio no lugar certo, tenho vários quartos livres viajante, venha. E você para na prisão. Olha que legal. E, Poms, este é um dos meus lugares favoritos do jogo. Olha que legal. Aí, o que aconteceu? Eles levaram tudo nosso. Tudo, pegaram tudo nosso. Tudo, tá? Então, a gente não tem mais o nosso equipamento, nem mochila. Deixa a gente com essa roupa aqui, ó. Opa, cogumera estrela. Só que eu vou passar bem rápido pelo esquema. Para você sair daqui, você tem basicamente três jeitos. Um, subornando o guarda. Dois, pulando no buraco da morte, que eu já vou mostrar para você. No buraco da morte. Ou três, matando os guardas na porrada. A gente vai pegar a opção de subornar o guarda. E para isso, a gente precisa de algum dinheiro. Primeiro, essa mulher aqui oferece um dinheiro para a gente, se a gente oferecer um omelete para ela. Um omelete. Opa, pega uma picareta aqui. Ah, ele dá a receita na de abelete. Já peguei uma picareta extra. Opa, estou com três picaretas. Eu já venho com uma receita. Não há na mão, né? É verdade. É. Esse cara aqui, ele vende algumas coisas para você, só que o preço dele, ele paga menos do que o normal. Então, não vale vender nada para ele. Para fazer o omelete, eu vou precisar desses cogumelos verdes. Sim. Vou precisar de um ovo. Aqui tem mais alguma coisa, tá? Tem um cogumelo de sangue, pode ser. É, é bom também. Vou precisar de um ovo que eu vou conseguir completando uma quest para esse cara aqui, ó. Esse cara, ele pede para você uma picareta nova. Olha, tem um cadáver ali, achei uma botinha de trabalhador. Ah, estou achando um cadáver, pega tudo. Não achei. Ó, vamos dizer, esse cara aqui, ó. Ele pede uma picareta. E aí, em troca, ele te dá um ovo. Dois ovos. Ah, você que ganha, porque você é o host. É. Muito bem. E daí, deixa eu minerar aqui, aproveitar, minerar tudo. Minera. Deixa eu minerar também. Minerar também aqui. Esse aqui é o famoso buraco da morte, né? E esse aqui é o famoso buraco da morte. Se você quiser sair, você pode pular nele, só que daí você vai estar com a vida quase acabada. Quase sem nada, assim. Não é muita vantagem, não. De vida. É alguma vantagem. É. Porque, por exemplo, a gente vai voltar para a cidade. Então, a gente vai poder dormir lá. Então, talvez valha a pena a gente economizar o dinheiro do suborno dos policiais. E ir para lá. Pô, amizó, pega o cogumelo que eu peguei, porque eu esqueci que você que é o host. Entendi. Ó, pega os cogumelos aí. Peguei. Muito bem. E vem aqui, ó, completar mais uma missão. Bora. Esta mulher aqui, ó. Ela vem, ela fala assim para a gente. Não aguento mais esse lugar, quero ir embora. Eu preciso. Eu preciso. Meu punhal quebrou. Eu preciso de um novo. Traga-me um novo e eu mostrarei como usá-lo. Não importa se você tem que fazer um novo. Eu estou precisando. Eu estou precisando. Tá. Aí, Pams, presta atenção nas palavras dela que ela falou. Ela me deu a receita. Ela falou que está precisando de um punhal e que precisa ir embora. Sim. Faz um punhal. Para fazer um punhal, ela te deu a receita, né? Deu a receita. Mas eu não preciso ler, não. Tu pode fazer direto. Eu li já, mas eu também. É uma sucata. E um pano. Só isso. Deixa eu ver se eu tenho. Acho que eu não tenho, porque não está aquilo. Não tem sucata? Ih, não tem um pano. Então, tira a tua roupa e rasga. Ah, eu destruí a minha roupa, né? Isso. Tranquilo. Pano sempre tem, né? Deixa eu até fazer o mesmo, que ninguém precisa dessa roupa, né? Ó. A daguinha, pronto. Fez uma adaga? Fiz a adaga. Um pano e um metal, ela faz uma adaga igual a da Pams. Agora fala com ela. Ó. Aqui está o seu punhal. Qual é o plano? Isso. É disso que eu preciso. Promessa é promessa. Escute só. Se você precisa de algo aqui, apunhalar alguém pelas costas com uma belezura dessas não é difícil. Deixa eu me mostrar. E aí a Pamsa aprendeu. Preciso fugir. Agora me deixe em paz. Preciso fugir. Agora me deixe em paz. Preciso fugir. Por que eu estou sendo tão meticuloso com essas palavras? Vocês vão olhar. Vocês verão. Porque vocês vão ver como que ela vai fugir. Pamsa, agora a Pamsa ganhou uma habilidade adaga. Então você pode dar uma adagada nas costas das pessoas. Apanhalada. Deixa eu até botar aqui. Isso vai dar três vezes o dano da adaga. Três vezes. Eu vou até tirar esse básico aqui. É muito forte esse dano. É muito forte. É muito massa mesmo a Pamsa poder fazer isso. Deixa eu botar a adaga aqui. Mostra aí. Crel nas costas da pessoa. Apanhalada. Então Pamsa, olha só. Vem cá, vem cá. Eu vou te mostrar como que ela vai fugir. Como que ela vai fugir? Sim. Vem nesse canto aqui onde eu estou. Vou te fazer uma paninha aqui. Se esconde um pouquinho aqui. E agora volta para lá e veja que ela já fugiu. Nossa. Para isso que ela precisava da adaga, Pamsa. Que trágico. Tenso, né? Nossa, cara. É para isso que ela precisava da adaga. Foi rápido. Ela fugiu cortando os próprios pulsos. Que horror. Horror mesmo. Então vamos continuar com a quest de conseguir fugir. Primeiro a gente fala com o guarda e pergunta para ele. Tem algum outro tipo de trabalho além de mineração? Aí ele fala que o médico e o cozinheiro precisam de ajuda e deixam a gente passar. Ah, obrigado querida. E agora que a Pamsa... Opa, tem um lixeirinho aqui. Vamos ver o que tem aqui de bom. Vê. Uh, armadura. Show. Melhor que a minha. Olha aí, ó. Peguei. Beleza demais. É igual o que você tem. E também tem um... A enfermeira quer o quê? A enfermeira, tu nem precisa fazer. Mas você pode vender bandagem para ela por cinco de prata. Mas não é vantagem. Não precisa, não precisa. Nem tem tanto pano assim. O cozinheiro, ele te dá uns itens. Fala com ele aqui, ó. Ele vai pedir para a gente fazer nove cozidos. E você vai ganhar carne, gabagas e sal. Aí você pode fazer. Inclusive, vem cá e faça os nove cozidos que ele pede. Cozido, tá. Três, seis, nove. Só que não entrega para ele. Porque se você entregar para ele, ele vai te pagar com uma barrinha de cogumelo. Uma barrinha de cogumelo. Então mais vale a gente ficar com a comida. Que lazarento, olha. E aqui nesse canto a gente recupera nossos itens, ó. Deixa eu ver. Esse aqui é o meu? É o meu. E pronto. Agora a gente já está com a mochila de volta. E daí no baú a gente pode pegar nossas coisas de volta. Esse aqui é meu? É meu. Coisa boa. Cadê meu porretão? Tá aqui. Deixa eu abrir aqui. Pega, pega, pega tudo. Pegou tudo? Peguei tudo. Hum, olha que interessante, Pâmis. Eu ganhei um óleo. Tu ganhou um óleo? Um óleo minerando ali. Agora há pouco. Então significa que eu posso fazer uma pedra de fogo. Aí eu pergunto, Pâmis. Tu quer fugir pulando no buraco ou tu quer matar os guardas? E agora, tensa, né? Tu quer matar, né? Que aí eu... Se a gente matar, a gente ganha a chave da prisão e a gente vai poder voltar aqui em qualquer momento que a gente quiser. Quando quiser, né? E a gente não vai perder vida pulando no buraco. E eu, como tenho uma pedra de fogo, a gente pode atacar fogo neles e se esconder em algum lugar e ver eles queimando. Eu acho que a gente consegue matar, né? Então, Pâmis, vamos fazer isso. Só deixa eu mover as coisas aqui que tá no meu saco. Tá pesado, meu saco tá pesado, louco. Eu tenho bastante espaço, não. Tenho uns 10 de espaço. É que foi tudo no meu saco que eu tava acumulando ali. No teu bolso. No teu bolso. Foi tudo no meu saco que eu tava acumulando. Então, enquanto a Pâmis organiza o inventário, eu vou aqui na sala do médico que tem uma uma... um aparelho alquímico aqui. E fundindo, Pâmis, um óleo com uma pedra de mana, eu tenho uma pedra de fogo. Uh! Uau! E com uma pedra de fogo, eu tenho um círculo de fogo. Você ia pegar as poções de mana que tá aqui dentro? Tem poção de mana aí, cara? Tem duas pequenininhas, mas é... Bom, ajuda pra caramba. A pedra de mana tem duas, eu acho. Pedra de mana? Eu peguei poção de mana. Tem, tem duas. Ótimo. Guarda essa areia azul pra mim, Pâmis. Você precisa? Eu meio que preciso. Tá. Então, Pâmis, olha que traiçoeiragem que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai deixar aberto isso aqui, tá? Aí a gente vai botar fogo neles e vai lurar eles pra aqui, ó, pra esse ponto e eles vão tá pegando fogo. Aí a gente vai fugir pra cá, vai fechar essa grade e vai ver eles pegarem fogo. Caralho! Entendeu? Só na traiçoeiragem, só nas mandinga. Traiçoeiro pra caramba, hein? Tá. Preparado aí, Pâmis? Tô preparado. Tá, botou no atalho a perdeneira? Tá no atalho já. Então eu vou botar o círculo de fogo agora. Agora? Tá. Isso. E aí tu vai acender a perdeneira. Eu vou acender a perdeneira. E vou dizer pro guarda que eu quero matar ele. Tá bom? Tá bom. Ó, botei o círculo de fogo. Vai, já acendo. Acendi a perdeneira. A Pâmis também. Agora eu falo aqui com o guarda. Mô querido, deixe sair ou morra. Aí ele diz que a gente vai se arrepender. Agora vem aqui pra trás. Ó, eles tão pegando fogo. Vem aqui pra trás, vem aqui pra trás. Agora corre lá pra frente e tranca a porta. Não, meu Deus, não, meu Deus. Eles tão correndo mais que eu. Fecha, fecha, fecha. Deu certo, deu certo. Agora a gente olha eles queimar. Olha ali, ó. Um tá aqui dentro. Olha ali a trapaça. Trapaça. E aí, morreu um. Pra mim, um tá aqui dentro. Tá abriu a porta? Tava aqui dentro pra mim, um. Ah, aí ele se transportou pra cá. Paninho, umas flechinhas. Mas o mais legal é que esse cara aqui, Pâmis, tem a chave da prisão de venda da velha. Ai, 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 o bandido aqui. Tem um cara aí? Tem, tem um cara aqui. Então toma, faísca, bum, pega o fogo. Pega fogo, querido. Aí, tomei. Uh, tomei o escoto, tá pegando fogo. Mais uma faísca. Mais uma de fogo. Bola de fogo. Ah, eu ia dar pelas costas da gada mesmo. Bola de fogo. Morreu. Morreu. A bola de fogo é muito forte no início do jogo. Peguei uma amarraçãozinha de viagem. Eu peguei machete pra virar metal que eu preciso. Cata. Mais uma machete pra virar metal que eu preciso. Bom demais. E é isso aí, pum, fugimos da prisão, basicamente. Olha aí, ó, coisa boa. Matamos geral. Tem alguma coisa boa, flecha? Não tem. Não. Você não fez o omelete pra moça, né? Não, não fiz. Então faça pra ganhar um dinheirinho antes de a gente sair, que é uma outra dica aí que eu dou pra vocês. Vamos lá na cozinha, por aqui, né? É, aqui onde eu tô, ó. Bora. Aí faça aqui no fogão. Ele não tá pistola comigo, não, né? Não, não fala com ele, não. Faz aí dois ovos. Dois ovos. Opa, um peixe não. Dois ovos. Ah, vou até cozinhar um peixe se eu tiver. Isso, é. Tenho. Pra poder fazer mano. Dois ovos e um cogumelo, é isso? Dois ovos e um cogumelo. Show. Três omeletes mineradoras. Agora vem cá e entrega um desses omeletes pra ela que tu vai ganhar uma graninha. Opa. Dinheiro é sempre bom. Bora, bora, bora. Aqui, ó. Pô, mas você agora tem uma habilidade de adaga massa pra caramba. Ó, agora sim. Põe a lada nas costas. Só que tu não tem nenhuma arma principal, a equipa... Ah, tá até aí. Ah, não é ele, Lobo. Não é ele? Não, não, é a mulher. É ela aqui, ó. Cadê a mulher? Tá aqui, ó. Prontinho, aproveite. Valeu, aqui é a prata do meu dia e uma gorjetinha a mais. Dez pila. Oi, eu ganhei dez pila. Pô, a prata do dia dela, olha que tristeza. Então, em troca do omelete. Nossa. Ô, presidiários aí, a gente acabou de abrir a porta, não querem fugir? Ô, vendeu coisas pra ele aqui, ó. Será que ele fica feliz? Não, não, ele vende por menos do que preço. É, né? Ô, Javier ali. Ele vende coisa mais... Ele paga menos, então não vale a pena. Não, então. Então, Pâmis, agora só falta uma coisa. A gente pegar um baú ornamentado. Aqui, ó. A gente já consegue abrir essa porta agora, porque a gente tem a chave. Temos a chave, matamos o bandido. Matamos todo mundo ali com o círculo de fogo. E olha nesse canto aqui, ó. Isso aqui é um outro puzzle. É, qual será que é o certo? Todas que você puxar, vai abrir o chão e tu vai cair numa dungeon. É. Uma masmorra. Apenas uma vai dar certo. Menos esta daqui, ó. Se vocês quiserem memorizar, é do lado onde tem essa cela vazia, que não tem nada, tá? É. Do lado esquerdo aqui, ó. Se você puxa ela, abre certinho o baú ornamentado. Mas esse lado também tem lobo, quando a cela vazia. Ah, é? Então é o lado da esquerda. É, lobo, esquerda. Então, olhando pra grade, na esquerda é onde puxar, isso aqui. É, concentra na sala da esquerda. Bom, vai abrir? Vou abrir. E esse baú é um baú ornamentado, que significa que tem coisas boas. E tem um machadão lindo, Pamis. Machadão bonitão. Como que tá teu peso? Tu consegue carregar? Eu tô meio cheio já. Consigo, consigo levar. Uh, Pamis, olha a lanterna grande. Pega pra ti também. Aí, ó. Show de bola. Eu vou pegar a poção de mana. Pega o pó de cristal também, pra vender. Ok, pega o pó de cristal e o ovo também. Pega também. Pega tudo aí, porque minha mochila tá pesada. Pega você e o resto. O que que eu pego? Nem o... Ah, o pó de cristal tu pegou, né? Peguei. Pronto. Tá vazio. Ótimo, Pamis. Bom, demais. Massa, né? E aí, Pamis, olha só. Se você puxar um errado aí, olha o que acontece. Tem um lixinho. Ó. Um camarão. Achei uma amadilha e um camarão. Olha o que delícia. Pega a amadilha e pega o camarão. Peguei até a machetinha. Então, Pamis, vai ali e puxa um dos outros pra eu mostrar o que acontece. Ó. Uhul. Ainda bem que não dá uma queda livre, né? E isso aqui, na verdade, é ruim, porque tu teria que voltar pra tentar outro, né? Só que não tem problema, porque aqui tem coisas boas pra pegar também. Por exemplo, esse corpo. Ó, tem uma armadura aqui, ó. Opa, pega pra vender. Eu tô pesado. Vou pegar pra vender. Cabe tudo aqui. Então, pega tudo. Cabe tudo e um pouco mais. Massa. E eu tenho... Deixa eu ver. Ah, não tem mais cristal de fogo, né? Tá. Aqui dentro vai ter uns inimigos que eu acho melhor a gente fugir deles, porque a gente não tem condições de enfrentá-lo. Ah, não consegue? Será? Não quer tentar? Então, vamos. Porque eu tenho um lampião. Eu tenho mais óleo, não tenho óleo. Não tem óleo, né? Não. Tá. Tu quer essa lamparina aqui pra ti? Ai, minha... Não, não. Só se tiver uma pequena. Ah, quero, quero pequena. Quero. Mas a minha tá no final. Mas não faz mal, eu jogo neles. Tá. Pega. Obrigado. E vamos na caverna aqui. E se não me falha a memória, dentro dessa caverna eu vou ganhar uma lamparina grátis. Eu acho que tem uma lamparina no chão. É, e tem um baúzinho aqui também, né? Tem um baú de troglodita. Troglodita. Então, mais loot pra gente vender. Olha que beleza. Cara, dinheiro. Com bastante cautela. Ali, tem uma luminária mesmo. Com bastante cautela. Você vai jogar em cima dele ou é um apunhal? Deixa eu pegar a tua que tá quase acabando primeiro. Isso. Isso, eu vou pegar essa lamparina. Tá vindo. Não faz mal, pode vir. A tua lamparina não tem o suficiente pra eu jogar magia neles. Apaguei a luz. Tá vindo em ti, tá vindo em... Merda. Tá vindo em mim, tá vindo em... Não, tá vindo em ti. Tá em mim, tá em mim, né? Tá em ti. Largada nas costas. Fogo. Isso. Queima, queima, queima. Tá, agora distrai ele aí enquanto eu pego uma habilidade de jogar lanterna que eu não botei aqui porque eu sou burro. Pronto. Distrai legal ele, hein? Ah, droga, o outro tá vindo. Tá tudo bem. Eu vou jogar a lamparina nele pra ele queimar. Lobo, deu uma apunhalada nele. Deu uma apunhalada nele. Esse aqui tá queimando, vai morrer. Conseguiu a apunhalada? Consegui. Vai morrer, vai morrer. Deixa eu dar uma porrada nele. Ih, morreu. Massa. O venenoso, eu ataquei a lamparina nele e tá quase morrendo. Olha, coisa boa, hein? O venenoso, o problema é que ele joga essas bolas de veneno, só que ele é frágil, ele é fraquinho. Pra você, dois olhinhos aqui, ó. E, Pâmese, tu tava certo. Realmente a gente conseguiu. Ó, o óleo, ótimo. Falei, falei. E esse aqui é o baú troglodita. Vamos ver o que tem dentro. Tantas aulas de aprendizagem. Tem uma poção de simpatia. Remove a maioria dos efeitos negativos. Ah, eu tô com confuso, então vou usar pra tirar essa confusão. Quer pegar? Quer que eu pegue as coisas? Eu vou pegar o cogumelo, pego o dinheiro pra ti. Tá, nove pratas. E eu vou pegar a confecção de balas, porque sim. Ó, os ocultos vão levar também. Ah, isso, isso. Madeira é pros fracos. O cara venenoso. Tem um pouco mais de óleo e cogumelo. Pega. Tem mais um aqui. Esse cara aqui não tem mais nada. Tu pegou o porretão dele? É, massa? Sim, peguei. Massa. Massa. Você pegou massa? Peguei massa. Massa longa. O cadáver. Olha, Pâmese, coisa boa pra ti. Pega tudo menos o cantil. Vou pegar. Vou trocar o meu cantil que tá vazio, né? Isso aqui é uma poção de resistência pra Pâmese ganhar a estamina? Eu sou assim. Eu sou miserável. Porque eu pego o cantil cheio pra mim e deixo vazio ali. É isso aí. É a estratégia. Estrategia milenar. Sandália da umidade deixa ali que eu fiquei até com pena, né? Até com pena do cadáver aqui? Não, vou deixar ali, né? Vai que alguém acha aí, mano. Pô, Pâmese, a gente se deu muito bem nessa caverna. Vou falar pra ti. Pô, foi bom. Falei pra ti que a gente mata tudo. E, Pâmese, com isso a gente conclui a aventura de hoje. Olha, coisa boa. Olha só. Só voltar. Eu liberei magia. Eu aprendi a usar o lança-chamas. A gente queimou um inimigo fortão, que é aquele do escudo. Eu tenho apunhalada agora. Você tem uma habilidade apunhalada que dá três vezes o dano da adaga, que é ótimo pro inimigo. Uma beleza. E dá, acho que dá três vezes o impacto também. Tripla. Tenho quase certeza. É? É que triplica o dano e eu acho que o impacto também. Ele pode cair também. Ele tem mais chance de cair. Bom. Então agora a gente tem o lança-chamas, tem o círculo de fogo, tem a dagada nas costas. Eu posso jogar a lamparina velha nos outros. A Pâmese tem a lamparina grande. Gente pra vender. Eu tenho um porretão melhor. Tudo isso no episódio. Tudo isso num só. Olha só que beleza. E a gente vai voltar pra cidade, vai vender as coisas, ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E no próximo episódio, comentem aí o que vocês querem fazer, mas provavelmente a gente vai fazer a quest da Ellen pra ganhar mais dinheirinho ainda. É, ganhar um dinheirinho é bom, sempre. Nesse jogo a gente sempre vai precisar de dinheiro. Vou até olhar um tronco aqui, né? Que a gente nunca recusa. De nada. Nossa, um escudo de placas. E um agário. Vou pegar só esse aqui. Pega o agário, porque a vida é queimada. Leito improvisado ninguém merece, né? Então tá bom, agora só vamos chegar na cidade pra ver quanto dinheiro a gente ganhou nessa brincadeira. Sim, bora. Ó, Pâmese, isso aqui é uma das coisas que eu mais acho legal no jogo, é essa vista aqui. Ó, mas e anda aí, cuidado. Ó, o farol lá indica onde é a cidade, então se você em algum momento se perder, é só procurar o farol. A gente subiu aqui numa montanha pra poder olhar a paisagem. Olha que legal, não é um jogo bonito? Olha só, várias coisas. Não é um jogo bonito, várias árvores. Tipo, ele não é o jogo mais bonito de todos. E sabe, ele não tem um gráfico bonito. Dá pra ver que as árvores são toscas, assim, ó. Sim, não tem altos gráficos. Mas mesmo assim, ele cativa tanto a gente. Porque a gente gosta muito, né? É um gráfico gostosinho, sabe? Não é feio. Você vai criando um carinho, um afeto. E lembra que ele foi feito por nove pessoas, então... Olha só. Então, pra finalizar, aqui vamos mostrar. Eu consegui 101 pratas vendendo algumas coisas que a gente conseguiu. Mais a racimanita, né? Então dá mais 50 aí, dá os 150. E a Pamis conseguiu lindos 223 pratas. 223 pratas, olha só. Que legal, hein? E ela conseguiu um machado brutal, conseguiu armadurinha e um monte de outras coisas aqui. Então, a gente já terminou o dia aqui com mais dinheiro. Eu comecei com 100 e agora voltei a ter 100. Aí, tá bom, já recuperou. Porque eu tive que comprar as magias, tudo. Então, agora a Pamis também já tá com 366 de dinheiro. Oh, bom demais. Quase caminho pra eu conseguir liberar as primeiras habilidades. E no próximo episódio, provavelmente a gente vai explorar lá com a... Com esse NPC aqui, ó. Com a Ellen. Pra fazer a quest dela, né? Pra gente ir liberando as coisas. E eu tô com essa tiarinha bonita, que eu também fiz no episódio de hoje. Tô com magia. Nossa, isso chora demais. Já tô aqui chegando e ó, pum! Soltando faísca. Então vamos testar nossas habilidades mágicas no próximo episódio. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.